Oi galera, e no vídeo de hoje eu vou desenhar um campo de futebol com o Ezen em dois minutos. Em dois minutos, né? Que é o desafio e já está valendo. O campo aqui é de futebol. Um gramado, né? Já deixa o clicar, né? Deu me inscrever no canal. Faça parte aqui. É cheio de linhas retas, né? Por isso é que está um pouquinho difícil de desenhar. Em apenas dois minutos. Vou fazer parte aqui. Já vai, né? Um minuto e meio. Vou fazer parte aqui. Faça um meio. Vou fazer parte aqui, desenhando aqui. Faça aqui esse círculo. A parte aqui da pique na área. Já faltando cinquenta segundos só. Já passou da metade. Tudo. Ou já terminou? Já estou quase terminando também. Faço essa parte aqui. Mais essa, né? E essa... Deixa eu ver aqui. Acho que já terminei também. É. Também já terminei de desenhar. E assim ficou o meu. O meu ficou assim. E esse foi o vídeo hoje, galera. Se gostou, me deixa o like. Se inscreva no canal. E não se esqueça. Deixe o sininho. As notificações. Para não perder nenhum vídeo do canal. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.